Oi fazendeiros, tudo bom? Hoje eu venho convidar vocês a participarem da competição mais assustadora da Fazenda Elite e High Day Dicas. Mais uma vez, essa super parceria com High Day Dicas, vamos escolher as três melhores decorações de Halloween de 2021. É isso mesmo, você tem do dia 4 até o dia 18 para se inscrever, tá? O formulário vai estar aqui na descrição desse vídeo e você vai ter que colocar só o nome, o nível e a tag da sua fazenda. Vamos escolher eu e a Lai, vamos escolher as dez melhores decorações de Halloween e depois colocar aqui em votação para vocês escolherem as três melhores, tá? E o prêmio tá sensacional, para quem ficar em primeiro lugar vai ganhar 2 milhões de moedas, no segundo lugar 1 milhão e meio de moedas e no terceiro lugar 1 milhão de moedas. Então, é um belo prêmio, então se inscreva, o formulário e o link tá aqui na descrição do vídeo, se inscreva, tem até o dia 18 para mandar o formulário. Então você tem esse tempo aí para arrumar a sua fazenda, arrumar a sua decoração de Halloween e participar dessa mega competição, tá? O resultado sai dia 30 de setembro e aí a gente vai mostrar aqui tudo no detalhe no canal, nos perfis da Fazenda Elite e do High Day Dicas no Instagram e também no Facebook. Solte a sua imaginação, tenha criatividade e aí arrase na decoração de Halloween para você faturar aí as moedas que Fazenda Elite e High Day Dicas vai dar aí para os premiados, tá? Os mais votados vão ganhar aí o prêmio. Então só repetindo, eu ia lá e vamos escolher as 10 melhores decorações de Halloween, depois vamos colocar em votação aqui no canal e as três melhores vai ganhar aí o prêmio em moedas, tá? O primeiro lugar 2 milhões de moedas, o segundo lugar 1 milhão e meio de moedas e o terceiro lugar 1 milhão de moedas. É moeda para não acabar mais. Então venha participar com a gente, aguardo vocês aí, se inscreva, o formulário, o link está aqui na descrição e boa sorte para todo mundo. tchau, tchau!